Olha só, o governo federal anunciou o fechamento das farmácias populares. São aqueles locais em que a população tem acesso a mais de 100 medicamentos com descontos e muitos deles inclusive de graça. Os remédios só vão ser encontrados agora na rede particular apenas em farmácias conveniadas ao programa. Tem muita gente preocupada, afinal, população que precisa disso vai encontrar uma lista bastante restrita a partir de agora. Seu Valsir sempre vem na farmácia popular em busca do remédio de graça para controlar a pressão. A notícia do fechamento das unidades, que também oferecem medicamentos com desconto, deixou o pintor preocupado. Eu acho que fica difícil, estou trabalhando no registrado. Já vai ficar as meninas desempregadas também, já faz mais parte do desemprego ainda. O programa farmácia popular do governo federal, criado há mais de 10 anos, oferece remédios com até 90% de desconto e também medicamentos de graça. Mas as unidades vão ser fechadas pelo governo, que alega corte de gastos. Quem depende da farmácia popular tem muitas dúvidas. E como que fica assim as pessoas, os necessitados, as pessoas que não têm condições de comprar medicação? Não pode fechar, porque é aí as pessoas que precisam de comprar esses remédios da farmácia popular. Para o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Aracatuba, o fechamento das farmácias populares pode gerar prejuízos. É um contrassenso. Se a gente for dizer que o programa veio com essa ideia de aumentar o acesso da população ao medicamento, se você acaba com o programa, obviamente a população vai perder com isso. Os medicamentos do programa só vão ser encontrados em farmácias particulares conveniadas com o governo federal. Mas nesses estabelecimentos, a lista é bastante reduzida. Nas farmácias populares, os pacientes têm acesso a mais de 100 medicamentos. E aqui, eles só vão encontrar 20% deles. No total, são 25 medicamentos com desconto nas farmácias conveniadas com o programa. E a maioria é de graça. Para o gerente desta farmácia, a procura pelos medicamentos com desconto deve aumentar com o fechamento das farmácias populares. Já que os medicamentos saem bem mais em conta. Um exemplo, assim, Vastatina, por exemplo, de 20 miligramas, né? O cliente paga pelo programa, pelo benefício, 50 centavos apenas desse medicamento. E se ele fosse pagar fora do programa, ele ia pagar aí 30, 40, em alguns casos até mais o valor do medicamento. A dona Cleonice já tem se adaptado. Ela busca cinco medicamentos de graça todo mês na farmácia conveniada. O que não pode é ficar sem cuidar da saúde. Você já pensou se eu não pegasse esses remédios que o governo mandasse? Quanto que eu não teria tirado do meu bolso para pagar? E eu com o que eu ganho, eu não poderia comprar de jeito nenhum. Bom, o Ministério da Saúde disse que mesmo com a mudança, os pacientes não ficarão sem remédios, já que devem ser atendidos pela atenção básica dos municípios. O Ministério também disse que vai reabrir o cadastramento para novas farmácias conveniadas ao programa. Ou seja, não essas que são mantidas pelo governo. Já a Prefeitura de Aracatuba não se posicionou sobre esse caso, pelo menos até agora. O que me deixa preocupado, meu amigo e minha amiga que estão em casa, é o rumo que esse país está tomando. Cada vez mais governado por uma classe política que só pensa nos ricos e os pobres que precisam de atenção, como as pessoas que precisam de medicamento estão ficando a ver navios. Vem agora, suspende programas de ensino superior para quem possa estudar fora do país, que é o programa Ciências Sem Fronteiras. Agora, na sequência, tem esse, o fim da farmácia popular. Então, eu fico pensando, daqui para frente, o que acontece com o trabalhador? O que acontece com o aposentado que ganha uma mixaria e precisa de medicamento para conseguir ter uma saúde pelo menos o menos traumática possível, uma velhice menos traumática possível? E acaba encontrando uma situação como essa. São cerca de 400 unidades em todo o país que fecharão as portas, a menos que as prefeituras resolvam bancar a manutenção dessas farmácias. Nesse período de crise, tem muita prefeitura que não tem dinheiro para isso. Então, o que vai acontecer daqui para frente? Essa reflexão que eu gostaria que você fizesse, né? Será que esse é o caminho certo que a gente está enfrentando aqui no nosso país? Onde quem está pagando o pato, quem está pagando a conta, é o trabalhador, é o aposentado, é o povo pobre? É realmente bastante preocupante. A gente espera que isso não piore cada vez mais como tem piorado nos últimos meses.